Música Minhas mãos Como o sacrifício da paz Escuta-me, Senhor, inclina os teus ouvidos a minha voz quando a ti clamar Música Não me deixes caminhar sem ter Tua presença ó Senhor meu Deus se contigo a minha presença para te fazer descansar Escuta-me, Senhor, inclina os teus ouvidos a minha voz quando a ti clamar Escuta-me, Senhor, inclina os teus ouvidos a minha voz manda-te manda-te Música 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 Música